O que é a princesinha? Dá banhela no chão. Olha a banhela na porta. Deixa ela bem cheirosinha. Né? Dá banhela pra ficar cheirosa. Dá um chimpocinho. Cheirosa. É a menininha. É a menininha. Queira. Queira? Queira queira queira... N 7 vezes o saco joguinho. Vamos lá. Malha, queira a乾onaca. Tchau, tchau.